Música As batatas é por baixo, que é para ficarem com o sabor do peixe. Isto é muito parecido à pescada, isto é pescada. Isto é pescada. Por isso é que é parecido com pescada. Vai estar de descanso todo dia e não o quero ver a cozinhar. Ok. Vai aqui. Vou contar consigo para cuscar. O Ken não sabe, não quer dar muito, não se quer dar a conhecer muito. A Jéssica não quer dar muito dela porque tem medo que o Ken esteja só a brincar às bonecas. E depois chega a Vanessa que também quer o Ken, mas também não quer largar o Fábio. Mas se calhar até dava uma trinca no Nuno. Agora estou um bocado envergonhado. Aqueles gentearam-se. Eles ficam assim todos amoadinhos um com o outro, mas depois, como a voz deve ver, fazem as pazes à noite. Oh, dê lá um beijinho e faça um cara de fio, assim, um bocadinho. O Lurê, meu coi. E um copo-ça aqui. Swag. Estou a ligar ao confessionário e falar com o Hélio Olá Hélio Olá Tereza Está bozinho? Eu estou e a menina Eu estou ótima, mas não tenho esse bonézinho Tem que estar sempre bonézinho Fica mais bonito sem bonézinho Estou despenteado Está, tira lá o boné para eu ver Está nada Está-me mais a ir assim, mas nem tem comparação Então deixa-me lá só dar um jeitinho nisto Ai agora tive uma sensação de voltar ao passado Mas não era, era um cabelo louro Não dá, não consigo, oh Tereza Ponha-me o cabelo mais para cima Mais à maluca, exatamente Assim está bom E porquê que não faz a barba? Vocês andam-me todos muito desmaçados Eu peço desculpa, mas eu não gosto de fazer barba Nunca? Não gosto mesmo muito Mas gosta que lhe façam a barba assim? Não sei Ah não Não? Não A barba é uma boa companhia Conte-me tudo Então a gente fica assim a coçar a barba A coçar a barba A coçar a barba A cansar Olha, não posso dizer Mas vale coçar a barba Do que não interessa nada Agora Você Você é o mestre da culinária Estava eu aqui a dizer Conquista os outros pela barriga E não é pela sua barriga É pela barriga deles Sim É uma boa estratégia Aliás Acabámos de ver Agora é só para as batatas no tabuleiro O pecho por cima E depois vai ao forno E uma das gêmeas Disse uma coisa extraordinária Isto é muito parecido com pescada E você respondeu É mesmo pescada Por isso é que é parecido com pescada Os seus companheiros não pescam nada de cozinha, Hélio? Não há uns que estão a tentar aprender Eu estou a gostar de ensinar É bom Mas é um prazer É uma estratégia É uma forma de tirar a barriguinha de misérias Porque quando a gente está a cozinhar Sempre pesca aqui e pesca ali, não é? Pesca aqui e pesca ali É muito bom Sim, é um bocado Não, não é por aí Não, não é por aí Muito obrigada Mas pronto É uma estratégia ou não é, querido? Não Eu gosto mesmo de Já quando Quando trabalhava no restaurante dos meus pais E nas casas dos meus amigos Eu gostava muito de cozinhar, já que Você trabalhava na casa dos seus amigos? Não trabalhava, vá Pronto, fazia a minha parte Pronto, ajudava, ajudava, não é? Sim, sim Mas sabe que nas últimas nomeações Ficou em branco, sabia? Pois, já ouvi dizer Pois, pois, pois Portanto, dar-lhes de comer É uma bela forma de não ser comido Pois, lá está Vens ver se continua a resultar Ah, eu espero que sim Olha, mas isto é mais ou menos É difícil, já pensou? Não tem nenhuma nomeação É mais ou menos como trabalhar numa tasca E ganhar uma estrela Michelin É mais ou menos isso É perto É perto É difícil, muito difícil Não sei se esta semana vai ser a mesma coisa Pois a voz mandou-me largar os tachos E foi o fim do mundo Ah, ah Você deixou os ajum E eles? Pois Perderam a cabeça Então, ouve aí uma grande caldeirada Houve? Então não ouve Não sei, eu tive de férias na piscina Ah, 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 ah Mas ninguém se orienta na cozinha Ou eles gostam mais é que você os oriente? Não, basicamente Já que eu faço Para que é que eles vão fazer? Ah, eu conheço a sensação e gosto também Ah, pois, mas não interessa E você gosta, está satisfeito, não é? Sim Assim sempre deixam descansadinho Lá estou eu Está entretido Conversa com uma batata Depois conversa com uma cenoura Depois vem uma couve e diz-lhe olá É isso? É um bocado por aí Mas dá uma pescada que lhe deitou o olho Para pisca-lhe o olho É isso? É mais ou menos isso Muito bem, muito bem Olha, se ensina a cozinha O que eu ouvi que eles fizeram foi margamassa Eles deviam estar a pensar Ai, ia bem Ai, ia bem Corre tão mal Eles deviam estar a pensar Espero que este dia passe vite Um trocadilho Um trocadilho com o francês Passe vite é passo depressa Mas pronto Sim, sim, sim A voz conta consigo Como cusco E eu também conto consigo Como cusco Cusco lá Ah, sim Cuscar o quê? O que é que eu tenho de cuscar agora? Você diz que acha que a relação do Nuno e da Vanessa Que não é para levar a sério isso ao jogo Porquê? Não sei Pronto Lá está Não se pode dizer nada à voz Não sei, não sei É o que eu acho Mas agora já estou a achar outra coisa Então diga lá Porque isto daqui Não sei Os meninos estão-se a gostar Não sei Como é que você sabe essa coisa do gostar? Porque já estão mais próximos Não sei A Vanessa fica A Vanessa cola e cola e cola e cola Cola e cola e ele Ele não descola, não descola, não descola É isso? É Mas eu gosto, gosto de os ver juntos É giro No entanto, disse a voz Que achava que entre o Ken Cláudio e a Barbie Até que a reciclagem os par Essa é boa Que ali sim havia uma chama de paixão E porquê? Uma chama de paixão Uma chama Uma chama de paixão Ah, uma chama Pronto Está tudo Sim, eu acho que sim Eles estão sempre preocupadinhos com o que é que se passa lá fora O que é que se passa lá fora É Você disse Disse Que eles andam sempre à abulha E é isso que fazem as pessoas que estão apaixonadas Oh, Helio Você tem 12 anos, filho As pessoas que estão apaixonadas andam sempre à abulha É um bocadinho É mais giro Ah É por isso é que você não tem namorada Quem é que lhe disse? Você Conte-me tudo Ah, não vou contar Tem namorada cá fora? Tenho sim, claro que tenho A passar fome, coitadinha Se a vossa ia cozinhar para ela Fui rápida agora Não sei, eu acho que está lá a irmã para fazer o esparguete com massa Que faz muito bom Esparguete com massa Esparguete com massa? Eu vou ficar sem casa Esparguete com massa, isso foi um lapso ou é a realidade? Não, não, ela põe atum às vezes Esparguete com massa e atum Uma nova receita Ok, pronto Mas se você diz que Isto de implicar É sinal de paixão Há alguma coisa a andar a acontecer Antes de seguir a Alexandra É pá, não Vá de rei de Satanás Porto, você diz que é a Alexandra A Alexandra é um ponto central da casa Diz, a Alexandra também quer o Ken Mas não quer largar o Fábio E até dava uma trinca no Nuno A Alexandra é muito comilona É isso? Ou quando você olha para ela Abre-lhe seu apetite Não se meta nisso, oh Teresa, a sério Oh Teresa, não Nada, nada, nada Não abre o apetite Não, eu já me saio o Euro-Milês nesse aspecto Eu acho que está tudo Está tudo, está tudo Posso mandar um beijinho para ela? Se se explicar um bocadinho Olha a joelho Não se vê, ajoelho no sofá Ajoelho no sofá Para baixo eu não faço ideia Vamos lá ver Assim, ajoelhadinho Sim, agora abre aos bracinhos Assim Ai, outra Assim Ai, a barriguita Ai, a barriguita Paula, eu gosto muito dela Parem de brincar com ela Já no outro dia A voz chamou-me Bolinha Eu gosto Gosto de ser E ela também gosta Como é que ela se chama? Ela Chama-se Agente Reis Pronto Agente Reis Ai, você gosta de ir preso É a tal da Agente Reis Que é sempre falada Você gosta de ir preso É isso? Diga E você gosta de ir preso É as algemas Agente Agente da polícia É mais ou menos Então vá estar dos joelhos para aqui Diga lá qual coisa A rapariga irá para a agente Olha Miúda, faz-me falta Eu volto já Olha, explique-me lá Pode sentar Pode sentar Oh, oh, Ellie Ellie, explique-me lá Porque é que fez esses gestinhos com a mão Agarrou num dedinho Faz-me falta E fez assim com as mãozinhas Assim Não, querida Agarrou num dedinho No dedinho Assim Ficou assim Está a contar o quê? Os dias que faltam Estou a contar as semaninhas As semaninhas Não, mas eu não As semaninhas Quer ficar até ao fim Ou quer ser já hoje Podemos arranjar Não Quer dizer Esse é o modo de como isto está Não sei Eu já me diverti bastante E isto agora começa a ficar Começa Não sei Eu gostava de ir até a passar Passagem de ano Se não for até a passagem de ano A minha mãe obrigou-me a trabalhar Na passagem de ano Assim sempre tinha uma passagemzinha De folga Mas passava com a namorada Sempre era melhor Não é? Sim Vamos lá voltar um bocadinho à Xana Para quê, Teresa? Para ele dizia Para estar sossegado Para eu estar sossegado? Sim Agora acabámos Uma briga já está a nascer Uma nova briga O que é que eu fiz agora? Chamou-lhe Peixeira Olha que coisa Então, mas a mulher está sempre Parece que estamos no bilhão À sexta-feira Que é o dia de ela lavar Eu peço desculpa Mas a mulher está É que se ela dissesse essas coisas Só uma vez Chegava que as pessoas O que é que ela costuma repetir? Que ela fica Mas o que é que ela costuma repetir? Póim 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 Ó póim Cansa Cansa Cansa-me a beleza Pensei que você deu fraquinho por ela Mas pronto Qual fraquinho? Não Ó Teresa Não se meteu nisso Agora Eu já lhe disse Eu não Eu já lhe disse A semana A semana Vá Aqui é atrasado Não é Mas a mim ou a ela? Não é ela Não me diga Ah mas ela Eu por acaso Eu já acho que reparei Eu não Foi a Ana Que a Ana É uma amiga Ó rapaz Não seja chato Larga lá Deixa tanta rapariga Para olhar Olhe Por exemplo Porque é que não olha antes Pelo seu casal maravilha Aquele que está na sua frente Sempre no amor No amor No amor No quarto Ah eu parece Parece que apareço no vídeo Onde eles estavam a fazer as ondinhas E a dizer o quê? Então mas que é isso Vocês estão a abusar da sorte Hoje acabou Portanto não manda só na cozinha Também manda nos caldinhos dos outros Não não Se eles quiserem fazer o amor Eles que façam o amor Eu não preciso de ver Mas já há outras pessoas Que vão acampar para o quarto Para ver Ah é? É Passa a cobrar bilhete Olha Helio Queria ficar aqui a falar consigo Mas se você me continua Às turras com a Alexandra Eu não sei Eu não sei o que é que vai acontecer Então o que é que eu paro de andar Às turras com a Alexandra? Ó filha não mandou na casa Sim mas o que a Teresa diz Eu acho que você ficava mais A ir acostada da Alexandra Olhar para ela e pensar Ai a música eu fazia Meu rico chocolatinho Ah tipo Ah estou feito ao bicho com esponaco Ficava bem com a Alexandra Ó Teresa Eu peço desculpa Eu já encontrei o Euro Milhões Antes de entrar para a casa E a moça não faz Completamente o meu estilo E eu não faço o estilo dela Também não vale a pena Pode ser amiga? Vamos ver Olha faça uma coisa Édor Chega lá dentro Abraça ela E dê-lhe um beijo na boca É o cabelo Pou canino Pou canino Eu à voz não consigo dizer que não Porque não posso Não é assim Vou ter que lhe fazer Então pronto Diz-me que não Beijinho no nariz Na mão Na bochecha Assim já puxar muito Na bochecha Na bochecha E vai lá direto E dá uma beijoca É isso? Só se puder mandar beijinhos daqui Para aí para fora Não, não, não Que isto aqui Isto aqui é um negócio não Ah então claro Então Não quer dar um beijinho à Alexandra Olhe Pô não diga que eu não o avisei Tchau É do tchau Até lá Tereza até logo Adeus até logo Tchau